Mulher Meus pés eu fico aí embora O teu amor tem um gostão e eu Fico sempre a jornada de amor Por teu amor Por teu amor Mulher 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 E quando a gente vai, você vai fazer algo para mim O que é o mundo? 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 Hoje você é quem anda, falou, tá falado Não tem discussão, não A minha gente hoje anda falando de lado E olhando pro chão, viu você que inventou esse estado Inventou de inventar toda a escuridão Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão Apesar de você amanhã crescer, outro dia Ainda pago pra ver o jardim florescer Qual você não queria Você vai se amargar, melodia, aiá Sem lhe pedir licença E vou morrer de mim, nesse dia de vir Antigo que você pensa, a exame você Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Por toda a minha vida eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua eu vou te amar O que essa ausência tua me causou Eu sei que vou te amar Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida eu vou te amar Eu sei que 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 vou te amar E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí